Música E aí, fale molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel Ba E vamos comigo pra mais um vídeo, galera Aí no vídeo de hoje eu troco pra vocês O vídeo pra nós falarmos sobre PS 2021 aqui no canal Dessa vez eu irei falar sobre um rumor Sim, pessoal, porque aí vocês estão vendo a seguinte imagem aí na tela E eu tô vendo muitas pessoas divulgando essa imagem Essa imagem viralizou nas redes sociais Tem até canais no YouTube falando que é o PS 2021, cara Será que esse é o PS 2021, mano? Fica ligado, eu tô falando do vídeo que eu fiz um trabalho investigativo Pra nós descobrimos quais as fontes dessas imagens Qual a fonte, de onde surgiu essa imagem De onde que ela foi vazada Pra muitas pessoas estarem pensando que é o PS 2021 Então, velho, fica ligado até o final do vídeo Que hoje nós iremos analisar imagens sensacionais Com gráficos surpreendentes E será que é o PS 2021, cara? Será que é o próximo jogo da Konami? Será que é a próxima geração de consoles? Não sei, mano, fica ligado até o final do vídeo Que hoje nós esclareceremos isso E muitas outras coisas Então já deixa o seu like Se inscreve no canal pra eu não perder mais nenhum vídeo Como eu falei pra vocês A partir dessa semana Pras próximos meses Até o lançamento do PS 2021 Já começaremos a falar A discutir as coisas sobre o novo jogo da Konami Iremos falar sobre PS 2020 PS 2021 E também sobre o FIFA Então fica de olho no canal Ativa o sininho também Que é de extrema importância Então vamos lá Vamos que vamos Vamos nessa Primeiramente, pessoal Eu quero destracar pra vocês Vamos explicar da onde que isso saiu Como isso viralizou Bom, vocês estão vendo Essa seguinte imagem na tela Obviamente se trata de um story E pessoas falando assim Como vocês podem ver É a nova geração de consoles e tal E tem uma votação E a maioria das pessoas votou no yes Beleza, eu não tinha visto essa imagem Eu não sei da onde que ela surgiu Só sei que muitos inscritos aqui do canal Me chamaram lá no Instagram Me chamaram no Facebook E começaram a me mandar Perguntando se isso era real Sim, muitas pessoas perguntando Se isso era de fato PS 2021 Porque já tem gente Com o PlayStation 5 Com versões betas Do PlayStation 5 Com versões em desenvolvimento Então talvez Seria possível ser o PS 2021 Por que não, né, cara? E beleza Aí eu comecei a fazer Algumas pesquisas Tanto que eu vi até Em alguns canais do YouTube Né, pessoal Falando que talvez Seria o PS 2021 Então eu falei Cara, tá viralizando muito, mano Aí eu comecei a fazer Algumas pesquisas Comecei a usar No meu lado Um investigativo Pra ver se eu achava Da onde que é essa imagem Qual a fonte dessa imagem Da onde que ela foi Primeiramente postada Pra nós sabermos Se de fato Se trata Do PS 2021 Ou não, né, cara? Ou é simplesmente Uma imagem qualquer De algum outro game De alguma animação Gráfica Quem sabe, né, pessoal? Então eu tenho certeza Que você viu em algum lugar Essa imagem Talvez tenha ficado em dúvida Se trata do PS 2021 Ou não, né, pessoal? Então eu vi muitas pessoas Falando que era De fato o PS 2021 Mas após fazer Algumas pesquisas Chegamos à conclusão De que não é Sim, não é o PS 2021, pessoal Então esse jogo Não é o próximo jogo Da Konami Eu consegui achar O criador dessa imagem Né, pessoal? Eu consegui achar Em um site chamado Art Station Que é uma estação da arte Como o próprio nome já fala E eu consegui achar O perfil do cara, né, cara? Que criou essa imagem Ou seja, ele é simplesmente Um criador Um artista 3D E ele não criou apenas Essa imagem Mas criou imagens De outros jogadores De futebol E também de outros Artistas, atores E coisa do tipo E vocês já estão aí Na tela com o perfil dele É o Rosenbechog Eu não sei É... Se é pronunciar O nome dele corretamente Vocês podem ver Que ele é um cara turco, né, cara? Ele é de Istambul, da Turquia E ele é simplesmente Um artista 3D, né, pessoal? Eu consegui achar Esse Twitter Após fazer Algumas horas de pesquisa Eu consegui achar Esse Twitter, não, né, cara? Esse perfil aqui No Art Station E vocês estão vendo Que tem muitas imagens Aqui, vamos analisar Essas imagens Mas primeiramente A que viralizou Que é sim A do TOT, né, cara? Tem muitas pessoas Falando que Esse sim É o PES 2021 Então eu consegui achar Essa imagem De 5 meses atrás Essa imagem Tá viralizando agora Então dá pra ver Que é uma imagem Um pouco antiga, né, pessoal? Então não se trata De PES 2021 Temos aqui o TOT de frente Aqui de lado Também, ó Que, mano, sensacional Lembrando que Isso é uma animação 3D é simplesmente Uma imagem Não são imagens Em-game, ok? Então, mesmo que Aqui tenha um grau De realismo surpreendente Seria muito difícil Fazer elas Em-game, né, pessoal? Rodar lisinha Em-game Com essa qualidade gráfica Então fazer imagens Assim como ele fez Acaba sendo bem mais simples, né? Aqui, ó Você pode ver As etapas das criações E tal Aqui, ó O meio que O template da pele dele Antes de incluir O restante Aqui, ó Você pode ver aqui Toda a criação Então Não restam dúvidas De que foi ele Que criou essa imagem Ele é simplesmente Um produtor 3D Um artista 3D Ele não trabalha na Konami Então, obviamente Não é Não é PES 2021 Mas vamos aproveitar Que já estamos aqui No perfil dele Vamos dar uma olhada Nas criações dele Caso você queira ver Vou deixar aqui O primeiro link Na descrição O perfil dele, ok? O link pra você ir lá E acessar, né, pessoal? Então vamos Dar uma olhada Nas outras criações Que ele também fez, né? Aparentemente aqui É o Neymar Sim, pessoal Aqui o Neymar Ficou Não tão parecido Mas ficou muito Bacana Ficou muito melhor O cabelo também Ficou legal Ficou muito melhor Do que os temos atualmente Né, pessoal? Aqui, ó O Neymar e tal Ficou bem legal Bem bacana Aqui a face do Neymar Aqui o Michael B. Jordan Como vocês podem ver Tem até ator, né, cara? O ator aqui Ele está aqui também Com a criação dele Ficou muito legal, cara Ficou muito bacana Essa talvez seja É um primeiro aperitivo Do que aguentaremos Do que teremos Na próxima geração, né, pessoal? Então eu espero Algo próximo disso, né, mano? Algo próximo disso Podemos esperar Na próxima geração Aqui, ó, temos imagem Do Messi também Aqui, ó Temos uma imagem Do Messi, pessoal Que ficou sensacional Fenomenal mesmo, velho Essa imagem do Messi Ficou muito bacana Aqui, ó Uma imagem mais completa Para vocês verem Com mais detalhes, né, pessoal? Aqui, ó Parece até que é ele real, cara Parece até que é o Messi Real que vocês estão vendo Aqui temos o Ibrahimovic Também, que ficou Pô, sensacional mesmo Olha esses detalhes, né, cara? Olha esses detalhes Que ele produziu Eu acho que foi produzido Do zero, tá ligado? Aqui, ó Essa face que ficou bem bacana Acho que eles pegaram mesmo Um, não sei quem viralizou Eu sei que eu tinha usado Essa imagem aqui do Tote Em um vídeo meu Falando sobre A nova geração E eu até surpreendi Porque ela viralizou Depois que eu usei, né, cara? Porque eu usei ela em um vídeo Em uma... Na verdade, não em um vídeo Mais uma capa de um vídeo, né, pessoal? E que eu tinha visto ela no Twitter Acabei passando desapercebido Eu baixei ela Até então eu sabia Que eu não fazia parte Do PES 2021 Mas muitas pessoas Começaram a compartilhar Falando que era o próprio PES 2021, beleza, pessoal? Aqui, ó Eu uso o J. Louis Buffon Aqui também, ó Todas as etapas da criação Ficou sensacional também, né, pessoal? E aqui, ó Temos também o Tote Que nós já vimos E temos mais alguns personagens Temos algumas imagens Do Star Wars e tal E são essas as criações Que temos aqui No perfil dele, né, mano? Eu acho que ele deve postar mais Eu não sei Deixa eu ver Essa daqui aparentemente É a última Que ele postou Que foi dois meses atrás É claro que deve dar um trabalho Para produzir Mesmo que não seja algo em game Só para produzir Essas imagens Com esse grau de realismo 3D Realmente já deve dar Um trabalho gigantesco, né, cara? Então vai lá Segue ele Caso você tenha um perfil No Artstation Senão você pode ir lá Dar uma olhada Com seus próprios olhos Aqui no primeiro link Na descrição Realmente, pessoal Foi só para desmentir Esse rumor Que vem correndo muito Mas que muitas pessoas Muitas pessoas mesmo Estão falando que se trata De PES 2021 Então eu mesmo fui lá Com minhas próprias mãos Pesquisei, pesquisei, pesquisei A fonte dessa imagem E consegui achar Esse perfil, né, pessoal? Então, caso você Veja outra pessoa Falando que se trata Do PES 2021 Aí sim podemos já levar Mais em consideração Já postar com mais ênfase, né, pessoal? Mas agora em janeiro Dificilmente já teríamos Imagem assim do novo game E inclusive da nova geração também Então eu espero que vocês Tenham curtido o vídeo de hoje O vídeo de hoje foi bem legal Foi bem bacana Não esquece de deixar o seu like Também de se inscrever Aqui no canal Para não perder mais nenhum vídeo Eu irei começar a trazer Informações completas De PES 2020 PES 2020 Eu vou ser pra vocês Curtindo aqui no canal Até a próxima E... Falou!